Oi gente, hoje eu vim aqui mostrar um pouquinho pra vocês do material que eu uso pra faculdade, que eu sei que muita gente pediu. Nossa, eu vi zilhões e zilhões de comentários, na verdade desde o começo do ano vocês pedem pra eu gravar vídeo de material. Só que pra quem não sabe, eu comecei a faculdade agora só em setembro, então eu nem pensei nisso no começo do ano, só agora em setembro que eu fui comprar meus materiais. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. Pra quem não sabe, eu agora comecei a faculdade em setembro, então meu material mudou um pouquinho, pra quem já viu meus materiais escolares, mudou bastante até. E eu não comprei tanta coisa, não é mais aquela coisa que nem escola, né? É uma coisa mais simples, mas mesmo assim eu sei que vocês adoram assistir esse tipo de vídeo, então eu vim aqui mostrar um pouquinho do material que eu tô usando. Eu sei que já tá bem tarde, já tá no final do ano praticamente, pra mostrar esse tipo de coisa, mas como o meu ano letivo começou agora, eu acho interessante mostrar pras pessoas. E aí todo semestre eu vou mostrando pra vocês as atualizações. Eu sempre uso bolsa diferente pra levar as coisas, porque eu não levo muita coisa, mais ou menos. Só que eu sempre uso bolsa diferente, então cada dia eu tô com uma bolsa, ou mochila, enfim. Tem dia que eu nem levo nada, eu só levo tipo pasta, então não depende muito do dia, das matérias que eu vou ter, do que eu vou fazer, porque tem dia que eu fico o dia inteiro na faculdade, aí eu levo bolsa mesmo. Mas enfim, a bolsa que eu levo em geral é essa aqui, ó, que ela é bem grande, e ela cabe bastante coisa. Então eu vou mostrar pra vocês o que que tem dentro dela, que é as coisas que eu tenho o hábito de levar assim pra faculdade. Olha, a primeira coisa que tem é essa pasta aqui, que agora eu não tô mais com o caderno. O que que eu faço? Pra levar pra aula, eu levo essa pasta, deixa eu tirar isso aqui, que são uns papéis. E nesses papéis, eu faço algumas anotações que os professores vão falando, então isso é como se fosse uma... como se fosse uma planilha, né? E daí eu vou anotando tudo que os professores vão falando, eu vou anotando. Aqui são as folhas das aulas anteriores, que eu vou anotando. E quando eu chego em casa, eu passo tudo a limpo no meu fichário. Então isso aqui é uma pastinha só de folhas brancas, olha. Só de folha branca. Que eu vou anotando tudo que o professor passa na aula. E depois eu passo tudo pra esse fichário aqui, que é um fichário que eu já trouxe do Brasil. E aqui é onde eu organizo todas as matérias, matéria por matéria. É onde eu realmente escrevo bonitinho o que que eu vou fazer. Porque aquela folha, minha letra sai uma bosta, sai tudo desorganizado. E aí quando eu chego em casa, eu vou revisando a matéria toda e vou passando tudo pro fichário. Eu acho que assim, além de eu conseguir fixar a matéria, fica mais organizado. Aí, o que que tem mais? Tem um guarda-chuva dentro da minha bolsa, sempre tem que ter. Gente, aqui em Coimbra chove muito. E agora nessa época que tá começando outono, inverno, tá chovendo pra caramba. Então assim, é essencial levar guarda-chuva na bolsa. Se você não leva, você sofre. Porque é uma chuva chata, sabe? Aquela chuva que venta. Então é interessante levar guarda-chuva. Tem também a minha agendinha que eu comprei no Brasil. A minha agenda de 2015. Eu comprei no início do ano, eu já uso ela desde o começo do ano. E aqui que eu anoto tudo o que tem pra fazer da faculdade. Trabalhos, não só da faculdade. Eu anoto coisa também que eu tenho que fazer em casa. Enfim, agenda é essencial, gente. Eu só me organizo por agenda. Além disso, eu tenho meu estojo, né? Com material mesmo. E esse estojo aqui também eu trouxe do Brasil. Eu não comprei nada, tipo, novo, assim. Porque realmente não precisava, gente. E dentro tem, tipo, coisinha básica. Não, na verdade tem bastante coisa. Eu acho que eu trouxe até demais. Tem lapiseira. Tem corretivo de fita. Tem apontador. O que mais? Borracha. Uma régua. Régua eu uso pra caramba pra fazer gráfico. Aí eu comprei essas canetas da Fabia. Eu prefiro essas canetas da Fabia do que a da Estabilo. Porque eu acho a ponta dela mais gostosa de escrever. E eu comprei essas coisas que eu comprei no Brasil. Eu não trouxe... Eu não comprei nada aqui. Porque eu não sabia se aqui tinha... Não, tipo, eu sabia que aqui tinha. Mas é que esses materiais especificamente eu queria ter certeza que eu ia trazer. Então eu trouxe do Brasil já. Porque eu não sabia se aqui ia ter esses materiais. Cola. Bastão. Tesoura. Tem mais caleta aqui. Calma, gente. Muita informação. Aí eu comprei três marca-textos diferentes. Um amarelo, um rosa e um laranjinha. Que eu vou fazendo anotações diferentes. É que, gente, eu sou muito organizada com o negócio de material. Então pra mim, tipo, cada informação tem que ter uma cor diferente. Eu tenho toque com essas coisas. Nem me pergunte por quê. Tem lápis. Lápis normal. Mas eu não costumo usar. Normalmente esses lápis eu impresso pras pessoas. Porque eu não uso. Eu uso mais a lapiseira. Inclusive eu trouxe grafite. Foi uma benção. Porque o grafite daqui eu não consegui encaixar na minha lapiseira. Ficou muito bom. Ele quebrava toda hora. Caneta. Preta. Caneta azul. Ah, e tem grampeador também. Enfim, gente. É muita coisinha pequenininha. Tipo, quando eu cheguei aqui eu já falei. Ah, nem vou levar tanta coisa. Porque eu não sei como é que é a faculdade, né. Não sei se o pessoal usa material muito assim. Ou se eles usam tipo coisa mais discreta. E eu já achei que eu tô com muita informação já. Porque o pessoal aqui tem gente que nem leva bolsa. Tipo, leva livro, estúdio, pronto, acabou. É muito assim. Além disso, o que que tem aqui dentro? Tem meu óculos de grau. Dentro dessa caixinha. Que eu não vivo sem. Não posso viver sem. Tem a minha carteira. Um dinheiro, um documento. E tem isso aqui que é muito legal, gente. Quer ver? Eu vou tirar as moedinhas daqui pra vocês verem. Isso aqui eu comprei lá em Lisboa. É um porta-moeda. Que quando você abre ele era pra ficar assim. Só que eu quebrei. Vem um espelhinho. E aqui você coloca as moedinhas. Cada uma de uns endados. Então, tipo assim. Tem 1 euro. 50 cêntimos. 50 cêntimos, 20 cêntimos, 10 cêntimos. Você vai encaixando os valores dentro. Então, é um porta-moeda de latinha. Gente, eu achei muito fofo isso aqui. Fiquei apaixonada. Aí, depois tem a chave de casa. Né? Que o sinal foi pra fora. E tem meu celular. Com fone de ouvido. O que mais? Gente, olha a minha capa. Não, essa capa é sensacional. E ela ainda brilha no escuro. Ah, e tem um bolsinho aqui. Que eu coloco umas coisinhas, tipo, extras, assim. Neossoro. Pra quem não sabe, eu sou viciada em Neossoro. E aqui não tem Neossoro. Então, eu trouxe, tipo, umas 5 caixas de remédio de nariz pra cá. Porque Neossoro é muito bom. Lencinho de nariz. Lencinho umedecido. Baby lips. Pros lábios ficarem hidratados. Tem espelhinho. Tem essa escovinha aqui, que é um chaveirinho. Que eu levo na bolsa. Pra, tipo... Ai, é muito fofo isso aqui, gente. Que eu ganhei na Glambox. Muito fofinho. Além disso, o que que eu levo? Eu levo essa garrafinha aqui. Que é de água. Que eu caminho bastante aqui na região. Então, sempre me dá sede. E é bom se hidratar no inverno, né? Então, eu... Sempre amo com uma garrafinha de água. E material extra. Que é coisa que eu uso em casa. Ou então, enfim, que eu não levo pra faculdade. Tem esses dois livros aqui. Que eu já falei muito pra vocês. Que são livros que eu uso muito pra estudar aqui. Que é o de economia e o de política. Pra mim, pro meu curso. Tá ajudando muito. Além de eu usar também o iPad. Me ajuda muito na aula. Porque eu consigo ver os slides que a professora tá passando. Eu consigo acessar a internet mais fácil do que no celular. Que tem aula que o professor não aceita celular. Mas aceita iPad. Pra você consultar. Então, eu levo iPad bastante pra estudar na faculdade. Eu uso esses post-its aqui pra fazer anotação. É... Em caderno também. Tá? Post-it é tipo vida. Tem também essas... É... Fichas que eu uso pra fazer resumo. Que eu já falei pra vocês umas 30 mil vezes de fichas de resumo. E até hoje eu uso elas. Eu trouxe do Brasil. Que lá em casa tinha um monte. Eu trouxe. Vai que eu usasse, né? E realmente eu uso pra caramba. Eu faço muito resumo com essas fichas. São ótimas pra estudar. Bom, gente. Então, esse é o meu material. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, tipo... Bem diferente, assim, de material de escola. Resolvi mostrar porque tinha muita gente pedindo. E eu sei que vocês adoram pra tirar inspiração. Pra quem já tá comprando material e tal. É legal pra assistir esse tipo de vídeo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!